O teu cabelo não nega mulata Mulata na cor Mas como a cor não pega mulata Mulata, eu quero teu amor Vem do Chabouco, vem do Brasil Fez a alma forte, anil Mulata, mulatinha, meu amor Foi nomeado seu tenente deventor Se a canoa não virar, o rei, o leona Eu chego lá Se a canoa não virar, o rei, o leona Eu chego lá Rema, 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 remador Quero ter que ter o meu amor Se a canoa não virar, o rei, o rei, o rei Ela volta a ouvir, meu amor Se você fosse sincera Agora Deixa só que qualquer Agora Se você fosse sincera Agora Agora Se você fosse sincera Deixa só que qualquer Agora Mamãe, eu quero 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 Tá chupeta Tá chupeta Tá chupeta, tu pergando, chora Mamã, mamãe, eu quero 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 Mamãe, tá chupeta Tá chupeta Tá chupeta, tu pergando, chora Tome, filhinho, do meu coração Pega a mamadeira, vem entrar no meu contato Eu tenho um livro Que se chama Ana Que fez carro, olhos até quando tem a pessoa Ô jardineira, o que está tão triste Mas o que foi que se aconteceu Foi a camélia que caiu do galho Deu dois vestidos e depois do rio Foi a camélia que caiu do galho Deu dois vestidos e depois do rio Fiquei jardineira, venha meu amor Não fique triste, esse mundo é tão grande Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu